Olá, bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula eu quero falar sobre um acorde dominante, tá? Um acorde maior com sétima menor, com aplicação no funk, no reggae e no sol. Então eu vou pegar aqui o acorde dominante e vou utilizar ele com alguns voicings típicos desses estilos aí. Então esse vai ser o assunto da aula de hoje, beleza? Mas antes eu gostaria de te pedir, se você não é inscrito no canal, se inscreva e deixe o seu like. Porque fazendo isso, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e recomenda para mais pessoas. Então se você já se inscreveu no canal e deixou o seu like, vamos para a aula. No funk, no sol, no reggae e alguns outros estilos, se você tem uma banda, por exemplo, se você pegar o funk, você vai ter metaleira, você vai ter baixo, bateria, piano, vocal, os backing vocals, vocal principal. Então se você tocar um acorde inteiro na guitarra, vai bolar, misturar com as outras coisas, com os outros instrumentos e cantores. Então é utilizado o que? Não o acorde inteiro, apenas fragmentos do acorde. Ou seja, as notas mais importantes do acorde. Se eu pegar um acorde dominante, por exemplo, pegar como exemplo o dó com sétima. Então vou utilizar ele inteiro aqui. Vou utilizar como? Vou utilizar esse formato aqui, esses vozes. Estou utilizando a quinta, a sétima e a terça. Poderia pegar como exemplo também a tônica, a terça e a sétima. Nós vamos utilizar aqui nesse contexto, nessa aula, a quinta, a sétima menor e a terça maior. Estamos omitindo a tônica nesse caso. Então eu posso utilizar. Que soa legal também. E também posso utilizar como? Posso tocar essas notas separadamente também, uma a uma. E também posso mesclar as notas do acorde com a escala também de dó maior com sétima menor. Que seria o dó mixolítico. Não vamos entrar nesse detalhe aqui. Mas o dó mixolítico teria as seguintes notas que estão passando aqui na tela. Então eu poderia misturar também com formatismos. Então eu posso brincar aí, tá? Misturar o que eu quiser aqui dentro. Utilizando o modo mixolítico, né? De dó maior com cromatismo também. Vai depender da sua criatividade e conhecimento para fazer esse tipo de coisa. Bom, eu gostaria de interromper essa aula apenas para dar um recado. Se você quer aprender a reharmonizar uma música desde o começo, eu posso te ajudar. Mas afinal, o que é a reharmonização? Reharmonização é quando você pega uma harmonia simples. E utilizando algumas ferramentas, você consegue deixar essa harmonia mais sofisticada. Seja por inversões, adição ou substituições de acordes. Sobreposições, cadências, entre outros recursos. Então se você tem interesse em aprender a reharmonização. Eu tenho meu e-book, Reharmonização para Instrumentos Harmônicos. Que serve tanto para guitarra, violão, teclado, piano, etc. E adquirindo esse e-book, Reharmonização para Instrumentos Harmônicos. Você leva de bônus um e-book sobre pentatônicas e suas aplicações. Ou seja, comprando um, você leva outro de brinde. Então se você tem interesse em aprender a reharmonização, não fique de fora. Não deixe essa oportunidade passar. Clica no link aqui abaixo. Você vai ser revirecionado para a página. E lá tem maiores explicações contendo também o cronograma do e-book. Então esse é o meu recado. Segue a aula. Esse próximo exemplo vai ser aqui começando na casa 8. No ano anterior a gente começou pela nota Sol, né? Que é a quinta. Na quinta casa. Sol, Si bemol e Mi. Na oitava casa, pela nota Si bemol, Mi e Sol. Isso aqui, tá? Também dá para misturar as notas do modo do Dó Mixolídio e também para o Matismo. Além de tocar nota por nota. Depois um outro modelo. Começando na casa 9. Na nova casa. Temos o Mi. Sol e Si bemol. E tudo isso é Dó maior com Sétima menor. Dá uma sonoridade bacana. Já muda a cara da música que você vai tocar. E depois para fechar aqui. Na décima segunda casa temos. Sol, Si bemol e Mi. Também posso mesclar com o Dó Mixolídio e também o Cromatismo. Então tudo isso é Dó maior com Sétima menor. Então você já vai fugir desse tradicional Dó com Sétima. Quadradão ou Lachão. Então eu te apresentei aqui quatro formatos. Quando você for tocar esse estilo. Funk pode ser o Sol e também o Reggae. Então essa foi a aula de hoje. Repetindo, se você não é inscrito no canal. Se inscreva. E também deixe o seu like. E se puder também compartilhe com os amigos. Que também tem interesse nesse tipo de assunto. Beleza? Então obrigado. E até a próxima aula. E até a próxima aula.